Eu tenho cachaça aqui. Sabe o que que é? Tem um negócio pra me lembrar. Eu vou pedir o demais, não só isso. Você quer uma cachaça? Tem uma deixa pra Michael. Não, é pra mim. Dediquei uns anos da minha vida. Ah, tá, tá, me lembrei. Ela tá puxando... O arco... Pegando, né? A televisão. O gato aí da vizinha, mano? Não tá puxando só o gato. Não, a mamãe tá puxando da Jurema. A televisão. A luz direto. Internet. Internet, caralho. Brity, quem faz hora extra é meu pulmão. Vamos lá atrás da graça. E a sequinha, né? Ah, eu tô jogando já. A Brity quando entra vai pra trás do sofá. Na primeira fala tá vindo aqui na frente. Sara, mãe, liga logo esse ar. Um dia difícil. Tarei um dia difícil. Betta, mas é um texto difícil. Vamos ver, gente. Vamos ver. A Andrea ia fazer no antigo, né? A gente tem um texto que é mais legal. Babaca. Deixa ela, deixa ela. A gente vai estudar. A gente vai estudar. Oi, quem é esse? Oi, mas esse é o Zonaíno. Não. Desculpa, é o Zonaíno. Claro. Já viu quanto está a conta já? Quanto, como é que está? Que é caro? A conta da luz, mãe. Mas o jeito que vocês usam, vai me matar o sabor. Tá. Eu sou uma Elid Bichano. Ah, que curioso, né? Um enquadro do bichano com a bichona. Eu achei engraçado assim, mãe. A mãe quando se aventura no humor. A gente não tenta ninguém mesmo. Fora do mocinho. Eu vou te falar uma coisa. Seriamente. Eu vou te falar uma coisa. É, Brittany. Olha aqui. Eu estou segura. Olha aqui. Mas eu deixei lá. Que não tinha bucha. A gente tem que se adaptar. Pobre se adapta. Nossa, que vista boa, hein? Eu gosto de fazer assim para dar cacho. A vista é ótimo. Olha, mãe. Fica mesmo. Vai abastar isso. Eu tenho problemas de meia de unidade. E desde 18 para 19 anos. E encosto o espírito de uma vagabunda em mim. O nome dela é Priscila. A rainha do sexo. A Priscila não te abandona, né? Dia sim e dia não. Ela tá aí agarrada. E dia sim e dia sim também. Priscila louca. Priscila louca. Sibilador na vista. Ah, tá. O que tem escrito, filha? É. É bomba. Tem gente para falar antes de mim aí. Não, é tu mesmo. Ricardo. Ricardo. Faz a Roberta. É e-mail ou não? Foi na mensagem. Nessa mensagem aqui, ela quis dizer que ela adorou. Ah, não foi, não foi. A tranca. Não foi a tranca? Buscando a palavra. Que ela adorou. A tranca não foi isso. E vem com o teu ferrão. O meu abelhão. Bata no meu buracão. Olha aqui. Ô, mas sim. Não, sério, agora. Agora sim. Tá ruim? Tá ruim aí, Rita? Caiu uma unha. Então tá ruim, vamos arrumar. Vamos arrumar, arrumar. Entra lá, por favor. Vai você lá pra porra da louça. E vai você pra porra do sofá. Quero ver teu corpo. Vai. Duas almofadas no meio de... Quer aprender como faz? Só um instantinho, só um instantinho. Não era isso. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Eu errei a porra toda, vai. É daqui. Atenção. É... Já sabe de onde é a graça? Já sei, já sei. Gravando. Gravando. É... Mas... Só a mamãe vê como funciona. Aí você coloca... Daí você coloca uma trancativa, bacana. E aí depois se joga, tem boy pra todo mundo. Tá bem. Então tá. Parabéns. Aprendeu certinho então. Não lembra. Vai, vai. Olha aqui ó. Tá aqui. Nossa, meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Esqueci completamente. É só clicar no botãozinho. Tá, tá, tá. Ô, Diego. Pega da corridinha. Pega da corridinha. Tá. Atenção. Gravando. Ai, chega a dar uma sudoreta aqui debaixo, ó. Não te deu. Ai, tá. Não deu mesmo, mano. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua arizinha e te tomara que caia. Até caiu. Do jeito que tu tá gorda não vai ser tomara que caia. Vai ser tomara que sirva. Segunda. Fiquei encarregada falando. Ficou, não. Continue, continue, continue. não é, é, é. Vai até o chão. Espaca, espaca, espaca. Eu tô esplacada, eu tô esplacada. Ai, Deus. Vai acabar. Maiko, tu quer aquele maruco da copa? É, Adam. Faz. Lembrou de tudo? Só. Por favor de Deus. Só. Ótimo. Caralho. Estou morta hoje, cara. Eu desconheço. É a mesma pessoa. Vem de onde hoje? Puta que... Parar de tomar bomba que tá quebrando o sujeito. Eu tô concentrado que eu não... Tu não faz as coisas pra... Caralho na aula, hein? Caralho na aula, hein? Caralho! 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 Como é que eu vou fazer com os custos agora? E a dieta nacional era pra lá? Dieta de pop é pra passar fome. Mãe, vocês estão... Entenderam? Fem! Fem! Tá! Fem! Fem! Dieta de pop é pra passar fome. 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 Não gravou nenhuma, Marquinhos. Olha os custos agora, Brata. O que eu vou fazer com a dieta nacional era? Dieta de pop é pra passar fome. Quê? Eu entendi, eu entendi. Dá uma varossa ali pra mim rapidinho. Tá. Sonara... Sonara não. Larga a mulher. Você é a marraia. Atenção! Meu Deus! Meu Deus! Mas qual que é a novidade? Isso é a novidade? Ué, tu não acha uma novidade desse menino? Tu já sabia que ele era gay? Não, é o que eu confio é... Não, é o que eu confio é? 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 Isso não é uma novidade. Ah, tá, tá. Vai ter aqui, por favor. Tá, tá. Você tá levantado. Tá. Eu vou do meu Deus. Meu Deus. Tá. Gravando. É... É a tua. É a tua. É a tua. Meu Deus. Meu Deus. Já tá gravando? Agora, atenção. Gravando. Meu Deus. Meu Deus. Qual era a minha cara? Voltou pra ele. Não, não tá afirmação. Voltou pra esse. Mas eu tô falando. Isso é novidade. Isso é novidade. É, você pode falar isso mesmo na novidade? Tá. Atenção. Gravando. Meu Deus. A favor, né? Isso não é novidade. O quê? O Juliano ser gay? Não, tu can... Desculpa, quebrou a cadeira, gente. Hoje o cenário acaba, né? Eu já sei o meu primo. Esse meu primo que vai vir aqui fazer uma seleção com o Michael, ele... Vou dar de novo, tá? Dá de novo. Olha só, vai. Dou mais uma. Calma. O que você vai fazer? É a minha vida na minha lágrima? Venta roupa em boca e joga pro amigo esse poder, né? Resolve o episódio. É, resolve o plot. Atenção. Não, o texto não é não, cara. Era isso? Não era, cara. É? Tem alguma coisa errada aí. Recisão, é isso? Não, mas tem, mas tá errado. Pobre. Vamos mudar essa fala. Quer me preocupar? Por favor. Eu sou contra a bebida. É, mas quando vem a recisão é igual... É o meu sapato novo. É isso. No dia, no outro dia tá gato. Rodrigo tá sentado. Ah, lá do Multishow ainda. É, do mesmo que eu. Ah! Cuidado, meu equipamento. Grava. Desculpa, Marco. Ah! Esse garoto? O Maico? Tu me deu pau pra falar, vai não falar? O? Era tu? Oh! Tô perdida. Olha só. Esse... Vai lá. Não. Eu não sei o que eu falo. Nada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Nós vamos lá.